Fala galera gamers! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal de Oninox Civil. Como vocês estão galerinha? Gostaram do último vídeo aí com a CB650 Honda, sucessora da Hornet? É isso mesmo galerinha, pilotamos no último jogo essa máquina aí tunada. Não foi aquilo que eu pensava né, sobre a moto, achei que ela era um pouquinho mais forte, mas tudo bem. Beleza, tamo aqui. Galerinha, vamos patunar mais uma moto hoje, mais um pedido de mais um inscrito. Hoje é uma moto foda, hoje é uma moto tensa hein galera. Tenho até medo dessa moto hein. Então vamos lá. Como vocês já sabem né, aí na descrição do vídeo é impossível eu ocultar isso. Tenho sempre que deixar aí a imagem da moto né, aí na descrição pra vocês saberem que o vídeo é novo e pra pessoal achar esse vídeo. Então vocês já sabem que é uma Ducati, moto top, puro sangue italiano né. Então vamos que vamos. 11,99, temos dois modelos, temos a Super Leggeira e temos a Panigale S. Vamos tunar hoje né, a Super Leggeira? Não, vamos tunar a Panigale normal, a S. É essa mesmo, vamos dar uma olhada aqui no showroom dela. Lembrando agora que o Jorge Lorenzo em 2017 pilotará a Ducati né, no MotoGP. Olha que moto foda galera. Olha que nervosa mano, olha essa rabeta. A Ducati é foda né. Muito top. Vamos lá, vamos tunar essa máquina então. Vamos deixar ela ainda mais nervosa. Vamos adquirir ela, temos duas cores, preta e vermelha. Sem dúvida alguma a vermelha né galera. Demorou, é isso aí. Definir como moto padrão. Lembrando deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Faltam quatro dias para o Barreto Motorsacres, estaremos lá. Vai ter um encontro de Hayabusa né, o maior encontro aí do estado de São Paulo, eu acho que até do Brasil. Se possível, eu acho que até do mundo né galera. Vão reunir lá mais de 300 Hayabusa. Vão... Vão até participar do Guinness Book. Então é isso aí. Vamos personalizar. Opa. Lugar errado. Vamos personalizar a Ducati. Vamos deixar ela ainda mais foda. Vamos começar por motor. Unidade de controle. No momento agora ela está com 8.2. Entre esses dois não altera muita coisa. É só a marca. Então vamos colocar aqui. Vai para 8.3. Filtro de ar. Vamos para 8.5. 8.8. Cabeça preparada. Um óleo de alta qualidade. Muito bom. Escapamento né. É um pouquinho complicado para a Ducati. Temos apenas o Terminione. 3.800. É... Bem legal né. Ele sai dos dois lados. Não sei se vocês já repararam da Ducati. Dos dois lados né. Aqui em baixinho e do outro lado. Bem legal. E eu olhei essa moto de perto e eu não vi que era assim o escapamento dela. Galera. Não prestei atenção nisso. Então é bem interessante. Caixa de câmbio. Já estamos a 9.2. Será que chega a 10? Quick Shifter. 9.4. Corrente. 9.5. Vamos colocar uma corrente dourada. Freio e suspensão. Então é isso aí. Finalizamos o motor em aceleração em 9.5 né. Porque agora é só frenagem e estabilidade aí a condução né. Vamos colocar aqui a pastilha de... A pista de freio dourada também. Cabos trançados. Tô pensando em colocar um vermelho. Vamos ver. Ou o dourado. Vamos ver o dourado. Douradinho ficou legal né galera. O que vocês acharam hein. Um vermelhinho mesmo. Combinando com a moto. Sempre. Agradecer a todos vocês aí que compartilham. Que curtam os meus vídeos né. Vocês são foda. Suspensão. Vamos colocar aqui a mais top né. Temos duas cores. É a mesma. Uma preta e uma ouro. Coloquei a ouro pra combinar. Aparência. Vamos tirar a rabeta. Vamos tirar a placa. Ficou foda hein galera. Retrovisor. Vocês sabem que eu gosto de moto carenada com retrovisor. Sempre esse daqui. Olha que espetáculo que fica. O que vocês acham de eu deixar sem dessa vez. Hã? Vamos ver. Ó louco hein. Então vamos deixar sem dessa vez aí. Apenas essa vez hein galera. Manetes. Sem dúvida alguma. Em vermelho né. Combinando. Manopla. Avanço primeiro. Vamos ver vermelhinho. Como vai ficar. Isso aqui destaca bem na moto ali ó. Vamos ver o dourado. Douradinho também ficou louco hein galera. Dourado. Ficou show. Combinou demais aí com a. Com os amortecedores né. Manopla. Temos a vermelha. E temos o dourado. Eu acho que o vermelhinho vai ficar mais legal né. Combinando ali. Um pertinho do outro. O vermelho com o manete. E é isso aí. A adesivagem a gente não vai mexer. Que a gente já escolheu a vermelha. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui um pneu top. Pneu para pista. Aros e rodas. Vamos ver um vermelhinho. Como vai ficar. Eu acho que um dourado nessa moto vai ficar sensacional. Bem mais legal que o vermelho né. Olha aí. Nossa. Mano do céu. Que louca galera. Fechou essa mesmo. Não vou nem procurar outra. Que espetáculo de moto véi. Ducati 1199 Panegale. Vou mostrar para vocês aqui no showroom como ela ficou. Que foda. Sensacional. Olha isso mano. Que espetáculo. Vocês sabem que ela é. A suspensão é apenas de um lado né. Igual da CB1000. Sensacional galera. Show de bola. Ficou muito louca. Muito foda mesmo. Só falta agora para nós pilotar essa moto. Ver top speed dela no deserto de sal. Lembrando né. Que essa moto aqui. Ela. Ela tem um outro modelo né. Super ledger. Ela é um pouquinho mais forte. Vou pegar para vocês aqui a descrição dessa moto. Isso aqui. Ó. A força máxima dela né. Ela está original. Essa aqui. 195 HP. Torque máximo de 132. 1199 cilindradas. Em uma moto de apenas dois cilindros. E um peso de 166 quilos. Galera. Muito foda mesmo. Ela entra na categoria moderno super bikes né. É uma moto muito foda. Então vamos pilotar. Vamos dar aquela espiadinha. Vocês sabem que eu gosto de mostrar a moto aqui nesse ambiente aqui antes da corrida. A moto fica em pézinha. A gente consegue visualizar ela com perfeição. Todos os detalhes né. Em dourados. Olha só que linda que ficou a nossa Ducati. Olha isso. Que tesão de moto mano. Muito foda mesmo galera. Então. Só falta agora a gente testar essa máquina de dois cilindros. Essa máquina italiana. Esse sangue italiano nas pistas. Vamos lá então. Já estamos aqui preparado para dar início a nossa corrida com a Ducati. Vamos lá. Vamos testar essa máquina. De dois cilindros. Olha o ronco disso mano. Dois puros cilindros italianos mano. Debaixo dessas carenagens tem um monstro. Olha que louco que ficou galera. Olha a frente dessa moto. Olha aí o bagulho empinando véi. Cé louco. Então vamos que vamos. Vamos tomar cuidado. Eu estou ligado que essa moto aqui. Ela escapa bastante de traseira. Já pilotei a super ledgera aí. Agradecer ao inscrito. Que pediu para nós. Personalizar essa Ducati. Essa moto fenomenal. Estamos em um evento aqui. Italiana versus japonesa. Vamos que vamos. Estamos bem. Por enquanto estamos bem. Tomar cuidado. Que eu percebi que ela quer escapar. O motor de tração está ligado. Opa, opa, opa. Recebemos um toque aí do mais red, né? Olha a Ducati que foda, mano. Muito top essa moto, galera. Sensacional. Recuperamos o segundo colocado. Vamos com tudo para pegar a primeira colocação. Vamos fazer com chave de ouro aqui. Pura ostentação aí. Macacãozinho combinando com a moto. Muito foda, galera. Olha que louca. Depois eu vou fazer uma... Opa, opa, opa. Dá um cantinho para mim. Errei um pouquinho a curva. Perdi ela. Perdi a primeira colocação. Vamos que vamos. Vou colocar a câmera para vocês verem do painel. Que foda que é. Olha só. Se liga, mano. A moto, dois cilindros. Que categoria top essa. Vamos voltar aqui para a câmera principal. Vamos fazer essa curvinha perfeita. Vamos por fora. Vixe, mano. O que o cara fez aí, velho? Vocês viram que o cara tirou a mão da direção? Não estou acelerando muito na retomada das curvas, né? Porque eu estou percebendo que ela está saindo bastante de traseira. Está foda, galerinha. Está muito foda mesmo. Olha, quase. Tem que ser uma pilotagem bem perfeita com essa moto. A moto bem arisca, né? Vou deixar vocês curtirem aí o ronco dos dois cilindros, beleza? Beleza? E aí E aí E aí E aí Cê é louco, cachoeira! Nossa, molecada, cê viu, véi? Que louco, mano! Quase raspamos a carenagem, a rabeta, véi, no asfalto, mano! Que grau louco! Cê é louco, cachoeira! Cê é o bichão mesmo, hein, doido! Eu nem sei que macha que tava. Eu tava mostrando pra vocês o ronco, né? Eu virei a câmera de lado. Cê é louco! Últimas curvas do circuito. Na reta oposta, vou colocar a câmera do painel, vou pilotar por ela. Então, vamo que vamo! A bordo da... Da Ducati! Opa, opa! 11,99! Sangue italiano! Vamo que vamo, mano! O bagulho suspende mesmo à frente. Olha essa redução de macha, que nervosa, mano! Galera, que moto bruta! Moto muito bruta mesmo! É... Dois cilindros, né? Já é de se esperar isso. Ela entrega uma força bem depressa, bem rápida mesmo. Olha aí, ela fica incontrolável, véi! A frente quer escapar toda hora. Essa curvinha aqui é um pouquinho complicada. Aqui é bem de baixa mesmo, baixa velocidade. E o cavador não é escapadinho ainda por fora ainda. Então vamo lá, vamo que vamo! Vamo chegar no grau. Mais uma vez aí, a linha de chegada quase. Vamo ver, vamo ver. Ah! Caramba! Não consegui, molecada! Não consegui dar o grau. Mas beleza! Primeiro colocado com a Ducati 11,99. Ganhamos uma conquista aí. Ganhamos um troféuzinho também, fã da Ducati. Vamo testar essa moto agora no deserto de sal, rapaziada. Vamo dar o top speed nessa moto. Vamo lá, então. Fica ligadinho aí. Já estamos aqui no deserto de sal, a famosa pista de drag. Estamos concentrados aí, né? Vamos pilotar aí contra uma Sred, uma RSV, uma R1. Temos Repsol, temos outra Ducati, ZX-10, outra Sred. Então é isso aí, galera. Esses aí são os nossos concorrentes. Não sei contra quem a gente vai correr. Então vamo lá ver. Beleza! Vamo que vamo! Olha o ronco! Ducati vs. Sred. Olha o ronco da Sred, mano. O ronco da Sred é muito alto, véi. Vamo que vamo! Opa, errei a marcha. Esqueci de trocar de marcha. Fiquei empolgado aí. Cês tão ouvindo o ronco da Sred, véi. Lá o fundo. Sexta marcha. Vamo ficar bem aqui debaixo da bolha. Será que chega aos 300? Chega sim, ô que chega. Passamos os 300. 307, 309 km por hora numa moto bicilíndrica. Cê é louco, mano! Galera, que louco! Passamos pro próximo... Próximo etapa. Ué, mano! Essa é louca, hein! RSV4! Vamo que vamo! Vamo acertar a marcha, a primeira marcha aqui. Opa! Olha o tranco que deu, mano! Cê é louco! Já deixei um pra trás. Tem um arranque muito forte a Ducati. Olha que louca, mano! Olha que top que ficou, galera! Olha isso! Olha que foguete, mano! Tem um bico, parece uma águia! Sensacional a Ducati aí! 1199! Mais uma pro papo! Tenho certeza absoluta que a próxima moto que a gente vai competir é a outra Ducati, mano! Tenho certeza absoluta! Ah, vamo lá então! Vamo ver! Vixe, ferrou, galera! Não é! Foi a Repsol! Repsol de Mark Marks! Então vamo que vamo! Olha o tranco! Vamo pra câmera do painel! Olha o Contagiro que louco! Olha que nervoso! Sensacional! As luzinhas lá, ó! Aí, agora câmbio! Então é isso aí, galera! 299, 300... 309! É isso aí! 309 nas três tomadas com a Ducati 1199! Galera, espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho! Se você quiser que eu trago mais alguma motinha pra nós tunar e pilotar, deixe na descrição aí! Se inscreva no meu canal! Em breve, estaremos aí com um setup muito foda! Já comprei microfone! Vamo comprar agora uma webcam top de linha pra gente poder gravar com facecam! Beleza? Então é isso aí! Fica ligadinho no canal! Final de semana temos Barretos Motorstacks! Barretos Motorcicles! Estaremos lá! Beleza? Um abraço no coração de todos vocês! Fiquem com Deus! Até o próximo video! Valeu! Fui! 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 Fui!